Como é que é, meus putos? Com vocês é... WINDOW! Puta, eu não tiro a estere. Me ando ao talho, meu. Oh, Deus. Ih, eu vou te peraí. E bem, pessoal, hoje nós vamos jogar futebol. Não é, puto? E quem vai jogar futebol? Quem é que vai jogar futebol, puto? E quem vai? Ela já está com a cauda bem maior. E olha essa cauda aí. E ela está de chila. Já agora, pessoal, eu muito provavelmente vou adquirir um animal novo. Por acaso, comentem qual é o animal que vocês acham que eu vou comprar muito em breve. Mas é, hoje acordei bem cansado. Deu-te ir a tomar a ganda pequena almoço, que é para ver se gravo agora este videozinho de futebol. E acho que é um desafio que vocês vão curtir, porque tem a ver com o meu carro. É uma cena que não vi muita gente a fazer ainda. Vi para aí dois vídeos no estrangeiro. Acho que é uma cena que vocês vão curtir. Não é uma cena muito vista. Mas é isso, meus putos. Vamos lá, então, lá abaixo. E vamos começar este desafio. Bora lá. Portanto, nós estamos cá fora e está aqui um pouco de barulho. Eu espero que não incomode muito. Que é o motor da piscina a trabalhar. Isto é a zona de trás. Eu acho que vocês nem sequer viram muito esta zona em qualquer vídeo. Mas isto é a zona das traseiras, sim. Temos ali a garagem, ali atrás, que é o nosso ginásio. E aqui o motor da piscina, etc. E o muro onde a minha bola já foi parar várias vezes ao vizinho. Uma palmeira. E um escadote. Um escadote no meio do chão. Sim, é o que nós temos na parte de trás do nosso jardim. Mas o objetivo vai ser, nós temos um telhado por cima da garagem. Eu não sei se vocês já viram isso em algum vídeo também. Eu vou lá acima. O objetivo vai ser, nós estamos a bola daqui. O meu carro vai estar do outro lado. Do outro lado da garagem. Eu vou ter que abrir o portão. Nem sequer sei onde é que estou comando o portão, mas já. Ele vai estar do outro lado. Eu vou abrir este vídeo. Mas eu vou passar a bola lá por cima. Portanto, vou acertar numa dessas duas paredes. Ou naquela, ou naquela. E a bola vai ressaltar até acertar dentro do meu carro. Não é o mais difícil que já fiz, mas é muito fodido. Mas vamos lá então. Eu vou tentar levantar então a porta da garagem. Eu não sei sequer onde é que está o comando, como já disse. Ok, estamos então na nossa garagem. Temos então o comando para a garagem. Deixa-me ver se isto abre. Eipa, disse só muito devagar. E para além disto, o que é que nós vamos também abrir este vídeo? É para podermos flutar à vontade e ver se acertámos, né? Porque senão, como é que eu sei se acertei ou não? Muita força. Ok, este barulho do motor... Do motor. O motor, meu. Este barulho do motor da piscina... Olhem lá, o motor aí é de trabalhar. Eu estou sejando os ténis todos. Isto aqui atrás está bastante sujo. Muita lama. Não é propriamente o sítio mais bonito da casa. Olhem, roupa aí pendurada. Eu vou ter que tirar isso tudo, meu. Tenho que arremar essa casa. Agora, o que eu vou fazer é eu vou entrar com o carro aqui para dentro. Vou entrar com o carro para aqui. Não, para empoder, só ter isso. Não estou a entender. O que que estás a fazer? Para gravar futebol, meu. É muita viúma. Ah, Nuno Maura. Há descense. Nuno Maura. Não estás a dormir, não? São duas da tarde. Eu vou então chegar com o carro aqui, de marcha atrás. Olha as minhas calções, é? Um gajo de lavar roupa aqui em casa. Bora então buscar o meu carro, metê-lo aqui de marcha atrás e começar a porra do desafio. Ok, vamos lá pôr o carro no sítio. Eu sou excelente nas manobras. Por acaso não, não sou melhor a fazer manobras. Meu, está muito calor. Vocês não estão a perceber. Não estão eu a me entender. Está tipo o maior calor de sempre. O que pode ver, o carro já está aqui fora e vamos só levantar a sua mala. A mala, portanto, como eu estava a dizer, o objetivo, o primeiro objetivo vai ser limpar a mala, pois não é aconselhável. O objetivo vai ser acessado naquela parede. Aquela parede ali em cima ou aquela, vou-vos mostrar lá de cima agora, através do outro lado. Depois de fazer ricochete, acertar na minha mala. Bem que eu vou limpar primeiro tudo isso. Temos então aqui em cima, que isto é o telhado. Temos aqui um passarinho morto, restante cedo. Eu vou conseguir chutar dali de baixo tudo até ao outro lado e acabar por cair aqui. Não me parece uma tarefa fácil, agora que estou a ver melhor. Um telhado muito grande, muito comprido. Ok, eu acho que isto vai ser muito mais complicado do que o que eu pensei, porque a distância até é muito grande. Bora lá, né? Bora lá. Temos o resto da tarde para fazer isto. Vá só as nossas esteiras. Vamos aqui então as nossas duas bolas. Este desafio vai ser muito complicado, de certeza. Vou pegar a tentar por cima, como já vos disse. Tenho aqui o Anto também para me ajudar, porque a bola... A bola vai lá para o fundo. Vai mesmo. Mandar uma bola de volta. Para eu não ter que andar tanto, né? O Anto é a pessoa indicada para isto, né, pessoal? Vamos então começar. Primeira tentativa, tentar não partir o meu carro. Começa muito bem, né? Nem sequer consegui meter a bola lá para cima. Para lá ver se eu consigo pô-la do outro lado, pelo menos. O que é que tu apostas que eu consigo pô-la agora a primeira? O que é que apostas que ela vai entrar? Não fiz nada, não fui eu. Muito fodido levantar a bola. Vou tentar-se uma vez. Bateu, bateu de lado meu, bateu no farol. Ok, é este o objetivo. Onde assim, não, não, já ficou lá preso em cima, do lado dela cai. Se eu mandar assim, é que estou capaz de ter mais show. Ok. Ela bateu na parede lá em cima e voltou para mim. Brutal, esta bola está demais. A segunda, porquê? A segunda, meu. Muito bem. Ai, meu, caga. Desafio melhor que eu já fiz, mano. A segunda, meu. What the fuck? Estou muito à toa, mano. Au. Como? Queres tentar ou o Pi quer tentar? Não, só saímos aqui quando acertar, mano. Não está a entender, puto. Foi assim. Pum. O Ant vai mandar lá para as cobras. Conta-se, pessoal, eu não quero tentar, porque depois eu não quero ir buscar a bola. O que é fixe, pá. 100 mil likes, pessoal. 100 mil likes. 100 mil likes, pessoal, aqui no vídeo do Gás, meu. Pronto, eu vou ali também. Eu vou fazer vídeo, pessoal. Eu acho que perdi a bola. Estava... Ai, ai, está me dando a ver aqui. Ai, meu filho. Pia, what the fuck? Eia, what the fuck? Eia, what the fuck? Eia, what the fuck? Eia, what the fuck? Pia acabou de mandar a bola para a piscina do vizinho. Está na piscina do vizinho, sim. Eu não vos vou mostrar, porque é um bocado de invasão de privacidade para o vizinho. Primeira tentativa do pi. Bola na piscina do vizinho. Um dia deste, tem que convidar o vizinho para gravar. O que é que vocês acham? 100 mil likes e convido o vizinho para gravar. Estou brincando, não vai acontecer. Ok, ao menos eu acertei. E só depois de acertar é que nós perdemos duas bolas. O Ant vai lá acima ver se a bola está lá em cima. E nós não a encontramos. Ei, o Ant, quando é que cortas esse cabelo? Está ali o Ant, ali em cima. Como é que é, uah? Perdeu a bola. Outra está mesmo na piscina. Nós conseguimos vê-la daqui, a sério. É que a piscina do vizinho é mesmo aqui colada ao arbusto. Então, iá. As duas lendas, ali há a procura da bola. Fica lá, o Ant. Fica lá, o Ant. Fica melhor ficar cá em cima. Tenta outra vez muito rápido. Com os dois ali em cima. Então. Ai! Ai, perto. What the fuck, meu? Oh, eu estou, não, estou muito bom nesse jogo. Ok, pessoal, vamos agora gravar. Eu estou lá em cima com outra câmera. E eu vou tentar acertar enquanto eles gravam. Que é para termos um ângulo mais fixe da bola a bater e tal. Eu também quero perceber como é que acerto. Uou, pera? Olha que não. Foi bem... Ai, está ali. Boa, pessoal, sou o horário que estou aqui no vídeo da bola. Bem podre. O que é isso? O que é isso? Uou! Acho que agora vai. Não. Ah, falhou. Boas, pessoal, sou o Windu. Sou um jovem de 12 anos. Estou à procura de uma bola. Vejam só, encontrei a bola. Tenho 12 anos. Gosto de bolinhas. Oh, esta é a minha casa nova. Não, mentira. Boas, pessoal. Quase me acertou. Ai, ai, ai. Já não vai, já não vai. Assistência agora. Espera. Espera. Tu és muito burro. Tu és muito burro. Tu és muito burro. O que é que estás a dizer, puto? Sei lá, meu. Acho que acabou o desafio, pessoal. Pois? Mas, porém, pessoal, este foi o vídeo. Eu acertei muito rápido. Eu não fazia ideia que ia conseguir acertar tão rápido, sinceramente. Aliás, agora nem consegui. O desafio é um bocado difícil. Mas, é, espero que tenham se divertido. Espero que tenham gostado do vídeo. A partir de estar a chegar aos 100 mil likes, como em todos os desafios de futebol, nós temos sempre conseguido chegar. Se vocês gostaram, querem ver mais desafios, deixem o vosso like. Fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo.